Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para trazer uma ótima notícia e também para responder uma pergunta que muita gente me faz, tem muita gente curiosa, que é sobre a minha prova do Cambridge. Quem é novo aqui no canal não sabe, eu estava morando na Irlanda até dezembro do ano passado, e aí eu voltei aqui para o Brasil, e lá na Irlanda eu fiz uma prova do Cambridge, eu estudei para essa prova, fiz o curso preparatório e fiz essa prova. Só que assim, eu estava bem pessimista, eu tinha certeza que eu não tinha passado, porque era uma prova muito difícil, era um nível avançado, então é uma prova muito importante, e aí ela acaba sendo bem complicada para o nível avançado. Então eu tinha certeza que eu não tinha passado. E aí acontece que saiu o resultado da prova ontem, hoje é dia 24 de janeiro, saiu ontem, dia 23 de janeiro o resultado, e eu queria contar para vocês que eu passei no Cambridge. Sim, eu tinha certeza que eu não tinha passado, gente, sério, eu tinha muita certeza, mas aí estou muito feliz e eu queria contar para vocês, porque vocês estavam bem curiosos, então eu vou mostrar para vocês como que ficou toda a minha avaliação e explicar o que significa, porque eles mandam um PDF com o resultado, e aí eu vou mostrar e tentar explicar para vocês o que eu sei, porque eu não sei tudo. Então vamos lá, essa daqui é a página, eu vou mostrar para vocês de perto. Então, essa é a página, não deu para ver direito, mas eu vou explicar. Tem o meu nome, o nome da cidade que eu fiz, que foi em Gói, na Irlanda, e aí eu passei com a nota C, então tem A, B e C. Eu achava, gente, como eu achava que eu nem ia passar, para mim, você está perfeito, e os meus professores sempre falaram, ah, está cheio de passarinho aqui na minha janela, então não ligue, e a minha tiara fica escorregando, que ódio. Como que funciona? Você passa, meus professores sempre me falaram, passar é passar, então não importa se você passou com A, B ou C, passar é passar, o importante é passar. Então, as notas vão de 180 a 200, e aí 180 você passa, e 200 é a nota máxima. Então, 200 seria, porque eu prestei para o C1, para quem não sabe tem o A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, o A seria, geralmente, o básico, o B seria intermediário, e o C seria o avançado. Isso é para categorizar o inglês, o nível de inglês das pessoas, tá? Aquilo que eu falei que eu passei em C é outra coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Então, eu prestei a prova do Cambridge para o C1. Então, existe o C1 e o C2 para o Cambridge, por exemplo. Então, o C1 seria o avançado, o C2 seria o proficiency. Então, o proficiency já é tipo para você ser nativo mesmo, um nível de inglês muito parecido com o inglês nativo. Então, eu não prestei essa, eu prestei o C1, que é o que, geralmente, as pessoas prestam, porque é o que as empresas, o máximo que as empresas vão exigir, não vão exigir mais que isso. Então, foi o que eu prestei. Aí, de 180 a 200, você está no C1. Se for menos de 180, você está no B2, e se for mais de 200, você está no C2. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aí, tem essa régua aqui, e tem aqui B2, C1, C2, tudo isso. Gente, eu estava morrendo de agonia, prendi o cabelo. Tá, então eu fiz um desenho bem bosta aqui, só para vocês tentarem entender, porque é meio complicadinho. Então, olha aqui. Aqui está escrito C2. Aqui, tudo isso aqui, entre esses dois, aqui é o C1. C1, certo? Aqui é o C1. E aqui é o B2. Então, você, abaixo do número 180, você é B2, você é intermediário. E acima de 200, você é o C2. Então, você é o nativo, vamos dizer assim. E aqui no meio está a prova que eu prestei. Então, de 180 a 193, você é C do C1. De 193 a 200, você é B do C1. De 200, do número 200 em diante, até, eu não lembro qual que é, até o... 210 é pouca coisa, gente. É pouca diferença. Então, 10 pontinhos aqui, você já é considerado nativo. Então, eu tirei 191. Eu tirei 191. Ele está um pouquinho abaixo aqui do 193. Então, eu sou o C do C1. Isso quer dizer que eu estou muito feliz, não estou nem aí se eu não sou B. Estou ótima sendo C, porque eu prestei para a prova para passar. E eu passei, então eu estou muito feliz. E aí, agora eu vou falar o quanto que eu tirei em cada fase que tem. Tem vários tipos de análise, né? Eles fazem análise do quanto você consegue falar, ler, escrever e tudo mais. Compreensão. Então, para leitura, reading, eu tirei 187. Então, consegui passar. Tem que passar em todos, tá? A gramática, eu tirei 193. Então, eu seria B em gramática. E aí, o escrita, a redação, eu tirei 190. C em gramática. O listening, que é o áudio que toque, que eles colocam na sala para você interpretar, 186. E o speaking, que é uma entrevista de 15 minutos que eles fazem com você, foi eu tirei 200. Então, eu sou C2 em speaking. Eu consigo, pode ser considerado nativo pela nota que eles dão. Então, eu estou extremamente feliz. Eu acho que o meu certificado vai chegar em março. E aí, eu estou muito ansiosa. E claro, eu vou comprar um quadro e vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui na minha parede. Então, eu sei que muita gente estava curiosa. A prova é realmente bem difícil. Eu falei um pouco sobre essa prova durante o meu intercâmbio. Tem vários vídeos aqui no canal. Vocês podem assistir, quem tiver curiosidade. Então, se você estava curioso, este é o resultado. Estou muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada pela preocupação e pela interação de vocês em relação a esse assunto. Porque também era muito importante para mim. Obrigada por quem torceu também. Então, se você vai prestar o queimbo de boa sorte para você. Você viu que é possível. Porque eu estava muito nervosa, achando que eu não ia passar e eu consegui. Então, boa sorte. Obrigada por terem assistido. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.